Dias, Maluc Sira, atividade de Hanessan Mós, salão e município Bobonaro. ENB, Humberto dos Santos Mós, civil e ricas atuam a informação que atuam a organização Rede Feto Timor-Leste. Socializa o resultado do Plataforma Congresso Nacional Feto Timor-Leste para Maluc Feto Sira e município Bobonaro. Diretora Executivo Organização Rede Feto Timor-Leste, Lídia Exposto, para a Atletaria Salão de Administração Municipal Bobonaro, informa, socialização e temática, o ritmo que discute, o resultado do Plataforma Congresso Nacional Badal-Lima. Aneção Prática Cultura, Prática Justiça Nacional, Igualdade de Gênero, Educação, Política Decentralização, Econômia no Inclusão Socialista. Lídia de Feto Timor-Leste, a atividade, a workshop, a socialização, a plataforma, ação, o Feto Timor-Leste e a município Bobonaro. Estou a plataforma nação e o Feto Timor-Leste, a minha moça de vôsse Congresso Nacional Bígico de Tótimor-Leste, e para a lima do a prepareda. E a Congresso Nacional, afeita foi a conferência do município de Senadores em Rua de Rio de Janeiro. Ali, o refetou malucado e todos os áreas de todos, maturamutam, identifica e supermah, a cidade de Rua de Mouros, em setores de todo. Novo, vôsse a município hirané, ou seja, propõe área temática de cultura e justiça formal, área temática de educação, saúde, tráfico humano, política descentralização, economia e inclusão social. O que acontece na área de liderança, inclusive, é uma doença, vítima de deficiência, comunidade LGBT, vítima de crime passado, depois, a eroina, vítima de novos filhos, vítima de novembro. O governo tem que tirar o setor do serviço de direitos. Então, o que é o Congresso? O Congresso é a gente também. A gente vai fazer o setor do município de Tuchuara, muito bem. Diretora-executiva, o reda a feto do Timor-Leste, na p ista. A socialização da parte da Ida define o plano de prioridade do município Iambam futuro. E a vibra da presidente da autoridade do município Bobonaro, o gênero do Santos, na pr ista. A presença da rede de feto do município Bobonaro, parte da ato sensibiliza e na Fetonsira, onde prepara-se para participar do processo de construção do Estado. O Estado não participa no assunto e na Fetonsira, onde prepara-se para participar do Estado. A socialização se continua ao serviço do Ministério da Cidade. Não participa a socialização, participa a Máximo Rússia Juventude Fetons no Enzo Local e no município Bobonaro. Rússia e município Bobonaro, Humberto dos Santos, RTTL.